A quem apareceu, tudo bem pessoal do canal? Como é que vocês estão? Bom, isso aqui é dois machucadinhos no rosto, não é nada, tá? Tudo bem com vocês? Ultimamente não tô gravando muitos vídeos, né? Tá difícil gravar vídeos legais. São Paulo tá chovendo bastante, né? Comenta aí embaixo na sua cidade tá chovendo. Aqui deu uma esfriada boa e tá bem chuvoso. Mas tá bom porque minhas plantinhas cresceram bem. Vou mostrar lá pra vocês as plantinhas lá fora agora. Tô aproveitando colocar coberta pra lavar. Sempre tem, né? Juli tá ali. Aquelas cobertas ali eu já lavei. Aí aproveitei e consegui secar na área mesmo com a chuva. Ela seca rápido essa cobertinha aqui, né? Então vou colocar mais essa daqui também pra já lavar. Ficar limpinho. Então vou lá fora mostrar o quintal pra vocês e mostrar a vitória. Pera aí. Tchau. 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 Pra cá, minha filha, meu maticado. Então, hoje eu tô assim, gente. Hoje eu tô em casa, né? Em casa não dá pra gente ficar bonita todo dia, né? Tô assim, ó. Roupa suja, pijama sujo. E, ó, vou mostrar como é que tá o quintal. É, foi roçado, ó como tá bonito. Não, valente, sai. Vou mostrar a cor que o valente tá. Só por Deus. Ó que bonito. Tá roçado, né? Mas aí choveu, não deu pra rastelar tudo. Peraí. E olha, gente, aqui começou a nascer, ó. Plantei bem pequenininho. Aqui eu plantei umas sementes que eu tinha de coentro e, ó, nasceu. O Rubens que tá com um monte de cinza aqui, não sei porquê. Mas disse que é bom, né? Até agora não morreu, tá bom. Aí, ó como tá crescendo. Eu gosto quando dá essa chuva, porque dá uma crescida nas plantas, sabe? Aí, aqui, minha erva cidreira ainda tá aqui no vazinho. Mas eu vou passar pra algum lugar, né? E, ó, a cachorrada que tá aqui, ó. Porque a Vitória tinha entrado no cio quando ela operou, né? Então, os hormônios ainda estão aí, a flor da pele. Então, os cachorros ficam vindo e encher o saco. Ó que bonito, gente. Tá caindo, ó. Ó, vem aqui. Você fica pra cá. Tá caindo essas... As folhas amarelas dessa planta aqui, ó. Bonitinho. Minha pimenta tá bem grande. Tá vendo essa planta? Ela solta umas flores amarelas, ó. Tá soltando. Vem passear. Não pode andar muito, porque você tá se recuperando ainda. Ah, mas tá um verde bonito, né? Porque tava uma seca. Mas, ó, o céu. Tá bem nublado. Então, eu vou andar ali com vocês. Vem, vem, Vitória. Sei que você não gosta de ficar na cordinha, mas tem que ficar. Fica um tempo, assim, fechado. Mas é gostoso também, né? Quando a gente tá em casa, é bem relaxante. Olha lá as flores amarelas que eu falei, ó. Aí elas caem no chão. Fica bem bonito. Tá começando a abrir o céu. Eu acho que amanhã... Já começa... Dar um solzinho, né? É, filha? Olha aqui. Vem, filha. Esse cachorrinho feio lá. Já, ó, que eu falei, ó, gente. Sujou tudo eu. Sujou a mamãe, né, filha? Mamãe vai tomar banho, né? Não tem problema. Olha meu olho como é bonito, gente. E a mamãe ficou com medo dela operar. A mamãe nem dormiu. Mas já tá boa, graças a Deus. Dá uma volta ali embaixo. Vamos, Vitória. Olha, isso aqui são sementes de girassol amarelo e vermelho que eu plantei aqui. Ficou um tempo, porque tava aquela seca, né? Eu achei que nem ia nascer. Aí, graças a Deus, com essa chuva que deu, olha aqui como tá bonito. Eu vou deixar crescer mais um pouquinho e vou passar lá pra perto da minha cerca. Ficou bem bonito. Eu acho tão legal quando você planta a semente assim, ela nasce. Olha que linda. Muito bonito. E assim... Ai, tô caindo porque a cachorra não para. Tô no meu pé de goiabinha. Até agora não deu goiaba, eu acho. Não deu goiaba. Eu não vejo a hora de pintar a minha casa. Isso tá me deixando muito deprimente, sabe? Eu não gosto de ter coisa pra fazer e não conseguir terminar. Então, assim, eu não consigo olhar pra minha casa e ver que não tá pintada. Aí você vai falar, ah, Lina, mas é só pintar, né? Se fosse só pintar, gente, eu já teria pintado já. Porque eu sempre pintei minha casa. Todo ano, sabe? Eu pintava. Eu mesma sempre fazia tudo. Só que depois que a minha mãe morreu, eu nunca mais pintei minha casa. Tipo, nunca mais eu tive ânimo de... Ó, meu banquinho aqui que foi feito com coqueiro. Deixa eu sentar aqui pra conversar um pouco. Você fica quieta. Mas que que é isso? Não pode ver cachorro. Senta. Isso. Senta. Oi. Senta. O que que você quer? Carinho. Então, senta. Carinho. Isso. Agora suja a minha camisa branca. Parabéns. Não é você que... Olha. Olha isso aqui. Suja sua mãe que vai lavar. Daí, gente, eu nunca mais tive ânimo, né? E como nós moramos aqui... Nossa, meu cabelo tá bagunçado. Culpa sua, Vitória. Pode sujar. Vou tomar banho, lavar banheiro ainda. É... A gente mora perto de rodovia. Do lado do meu machucado. É... A trepidação faz a casa rachar. Né? E como eu falei pra vocês... Vídeo realístico. É que eu tenho que cuidar dela e fazer as coisas, né, gente? Então, eu tô gravando pra vocês. Como eu falei pra vocês, no início a gente construiu dois cômodos, né? Viemos morar. Eu tive minha filha. Com os anos a situação foi melhorando. Eu fui trabalhando, prestando concurso. Né? Ganhando melhor. A gente foi aumentando a casa. Então, essa parte da casa, da frente, ela não tem estrutura. Porque na época a gente não tinha dinheiro mesmo pra... Nem cabeça pra fazer a casa certinho, sabe? Então, o lado de cada casa, que é onde fica a minha cozinha ali, né? Que é a cozinhazinha. E o outro quarto antigo. Tá tudo rachado. A cozinha nem tanto. Que o Rubens arrumou. Mas o meu quarto velho tá todo rachado. Então, por que que eu tô adiando, assim, de fazer... Pintando tudo e terminar de rebocar? Porque eu preciso que alguém venha rebocar pra mim. E quem vai vir é meu cunhado, né? Que é ele que sempre faz pra gente as coisas. Então, como ele tem a obra lá na casa da minha sogra. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. A gente tem que esperar, né? Então, eu fico ansiosa. Não gosto de esperar. Poderia chamar outra pessoa? Poderia. Mas eu quero que ele que venha fazer pra gente, né? Então, me deixa ansiosa isso. Só tô conversando com vocês. Olha a sujeira. Cachorra. Cachorra. Você tá feliz? Meu Deus. Não pode não ver o machucado, tá bom? Olha ali você. Que coisa mais linda. O pessoal quer ver... Filha, minha blusa branca, filha. Eu vou ter que lavar na mão. Porque minha máquina não lava nada, gente. Aquela máquina minha ali não serve pra nada. É só bater mesmo a roupa, assim, tirar o suor e centrifugar. Não serve pra nada. Aquela máquina daquele tamanho foi caro pra caramba, não serve pra nada. Então, eu só bato, assim, a roupa que não tá suja, sabe? Então, a roupa que tá suja, igual essa aqui, ó. Tem que esfregar na mão. Por isso que eu vou comprar um tanquinho pra mim. Então, olha como tá bonito o verde, né? Quando chove. Ó, as bananas. E, ah, deixa eu contar outra novidade pra vocês. Ó, que bonito o meu jardim, ó. Eu gosto muito. É, minha sogra me deu, né? Diz o Rubens que ela me deu um casalzinho de galinzé. Não sei como é que chama, acho que é galinzé. Aí eu falei pra ele, tá bom, onde eu vou colocar essas galinhas? Não vou deixar solto, porque aqui tem milhões de cachorros. Então, eles vão comer. Se eu pegar a galinha pros cachorros comerem, não vou pegar, né, gente? Eu falei que eu queria criar minhas galinhas, mas... Aí ele falou que não, vou fazer um galinheirinho ali. Deixa ele. Coitado, mas também tudo é ele pra fazer. Já basta, tem que trabalhar, tem que fazer tudo. Então, né? Tem que esperar. Ei, mãe, tá toda suja, mãe. Filha! O que é isso? Falta de educação. Você tá aparecendo no vídeo. Vamos mostrar o quintal pro pessoal. Vamos mostrar. Pera aqui. Desculpa, gente. É que ela é assim mesmo. Ixi, agora vem o Valente. Meu Deus do céu, não! Não pula! Não pula! Não pula! Valente! Ai! Socorro! Não pula! Gente, peraí. Ai, socorro! Olha que lindo que começou a ficar o céu. Nossa! Uma cor muito bonita. Olha a cor desse cachorro. Olha a cor. Sujeira. Então, aqui, gente, nessa parte, ele deu uma roçada, porque a gente vai plantar aqui, plantar milho, eu quero plantar batata doce, plantar algumas coisas nessa parte. Eu acho que vai pegar, porque aqui pega um pouco de sol, aqui, tá bagunça de que ele cortou galho, né? Então, ele deixou ali pra ir queimando, né? Pra ir limpando. Então, tá as árvores aqui, que eu gosto, ó. Dá um clima muito legal essas árvores, ó. Aí, o que eu quero fazer aqui embaixo? Aqui embaixo é um lugar de sombras. Tá vendo que tem água lá? Tem bica d'água que passa aqui. Então, eu quero plantar batata doce, plantar um milhozinho. Pouca coisa, sabe, gente? Tem nada grandioso. E tem as minhas árvores que eu gosto aqui, ó. Que eu gosto de sentar em cima, só que eu não vou sentar que tá molhado, tá chovendo. Aí eu vou cair. Mas tem essa parte aqui boa. Então, eu acho que eu vou fazer o galinheiro mais ou menos por aqui, né? Nessa parte aqui é terra preta, viu? Aqui é muito bom, porque tem muita terra preta pra plantar, essas coisas. Então, fazer o galinheirinho mais ou menos por aqui, que fica mais fácil de limpar. Lá pra frente é um brejo, sabe? Bem grande. Aí vai ficar legal. Aí, quando eu pintar minha casa, vai ficar bonita a minha casa, gente. Aí vocês vão ver, tá? Olha lá, o sol se pondo. Ó. Isso aqui é cachorro. Ó. Viu o que fizeram comigo? Viram? Viu? O único defeito aqui é as motos barulhentas. Eu detesto moto barulhenta. Eu odeio. Isso é uma coisa que eu odeio é moto barulhenta. Olha como eu tô, gente. Olha. Pra lavar é uma beleza, né? Então, gente, ó. Meu quintalzinho pra vocês, que vocês gostam. Então, eu vou começar, aos poucos, fazer isso, né? Plantando umas florzinhas. Achar umas árvores, né? De frutas. Porque aqui é de época. Às vezes aparece pra vender, com preço bom. E, às vezes, a gente não acha pra comprar. Algumas árvores de frutífera, né? Igual vocês falaram, que era bom. Então, eu sempre dou uma olhadinha quando eu vejo alguém vendendo planta. Bom, vou mostrar agora, acho que ali por cima, pra vocês. Minha cabana, ainda por enquanto, tem que esperar, né? Porque tem muita coisa pra fazer, como eu falei, né, gente? É, vou mudar totalmente de vida, né? Ano que vem vai ser outra vida, outra profissão, outro tudo. Então, eu tô aproveitando esses momentos que eu posso pra registrar tudo que eu tô fazendo na minha casa. Pra ficar na memória, né? Porque isso aqui é pra ficar na memória. Daqui um ano, dois anos, eu vou assistir e vou ver tudo que mudou, né? Acompanhar junto com vocês. Eu vou mostrar ali, ainda, na frente, como é que tá. Depois, eu vou tomar o banho. Aqui, ó, a gente já começou a limpar pra plantar milho. Lá tem a água, tá vendo? Da bica d'água, que vem. Aqui já tem outro toco daquele coqueiro que a gente tirou. Quem não assistiu o vídeo do coqueiro, assiste. Tá muito legal. E, ó, eu não gosto que tira as árvores, sabe? Então, eu mando ele deixar. Ó, os pássaros cantando. Porque agora, gente, já são... 5h47. Ó, minha cerca ficou maravilhosa, de linda. Só falta fazer o portão. Eu acho que o Rubens vai fazer. Ó, que linda. Aqui, ele mesmo tá tirando. Eu falei que a gente queria fazer um projeto de nós dois tirar a terra, né? Mas até agora, eu não consegui ter tempo de ajudar ele a tirar. Então, a gente quer tirar mais um pouco de terra aqui pra ficar fácil de manobrar o carro, essas coisas. Agora, pra cá, vai pro bosque. Que é, ó. Que é onde eu quero, né? Se Deus quiser. Deus é que sabe. Fazer minha cabana, né? E aqui, as flores que vocês amam. Uh! Ah, tão molhados. Uh! Tá alto. Também amo ficar, às vezes, dando uma volta aqui. Olha, gente, essas plantas aqui, ó. Parece uma samambaia, né? Samambaia do mato silvestre. Uh! Ai, muito gostoso esse cheirinho de chuva. Ó, olha só a visão geral. Do alto aqui, ó. Essa é a visão daqui da minha casa. Ó o céu, que lindo limpando. Eu acho tão poético. Ai, é lindo. As baguncinhas aqui que eu fiz. Ó, tempestade derrubou a minha caixa, que era ali. Veio parar aqui. O Rubens teve que fazer um improviso aqui, né? Vai ter que comprar outra caixa, porque rachou. A gente tá fazendo gambiar. Normal, né, gente? Tem que comprar outra caixa e aumentar ela mais de altura pra ter mais queda, né? Ai, só coisas acontecendo. Bom, mas eu não fiz o vídeo pra reclamar pra vocês, não. Parece que eu tô andarilha por aí, toda suja. Eu fiz o vídeo mais pra falar com vocês um pouco, mostrar a vitólinha, né? Curti um pouquinho o tempo aqui também de falar com vocês. E eu tô fazendo o uso do meu tempo, assim. Eu tô fazendo um curso online pro CVV, né? Pro Centro de Valorização à Vida, né? Que é quem ajuda aquelas pessoas quando tá buscando aí, né? Quando tá com problemas graves, que tá tentando abandonar a vida, né? Então, eu faço parte do CVV. Então, tá tendo vários cursos online, que é muito legal. A gente aprende muito pra poder ajudar o outro, né? A gente precisa aprender. Não só por eu ter faculdade de psicologia. Ai, já sabe tudo. Não, a gente tem que saber voltado pro projeto, né? CVV, que é uma coisa muito importante. Que é o Centro de Valorização à Vida. São pessoas que estão lá gratuitamente. A gente não recebe nada por isso, além do amor, do carinho e da sensação de ter ajudado alguém, né? Então, isso daí não tem preço. Então, Centro de Valorização à Vida serve pra isso. Acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Então, eu tô muito empolgada. Tô adorando o curso. Ai, que mais? Muita coisa acontecendo, né, gente? Pra resolver na vida. E é isso. Olha lá o mato. O bom que eu fiz a minha escadinha aqui, ó. Coloquei as pedrinhas ali. Teve gente que falou, ai, você vai cair nas pedras. Gente, quando a gente coloca pedra assim, junto com terra, a tendência é o quê? Vai chover, ela vai assentar. Né? Foi o que aconteceu. Não vou cair. Caía antes, né? Que não tinha escadinha nenhuma pra eu subir. Então, é isso. Tô aproveitando pra dar umas voltas pelo quintal. É... Deixa eu ver. Meu próximo vídeo, o que que eu vou fazer? É... Não pude fazer ainda o vídeo do fogão. Quero fazer uma receita no fogão, a lenha. Mas eu quero que o dia esteja bonito. Porque eu gosto de fazer um vídeo com a luz boa, sabe? Eu gosto de fazer imagens bonitas pra vocês. E o dia nublado não é o melhor dia pra se gravar, né? Então, quando der aquele solzão, eu vou fazer um vídeo muito legal. Não é um vídeo de receita. É um vídeo apenas da minha pessoalinha cozinhando no meu fogão de lenha, né? Vocês sabem que eu não faço receita. Eu só mostro as coisas do jeito que eu faço. Tô muito feliz de chegar no canal. Isso é muito bom, né? Espero que sejam pessoas boas. Que vêm pro bem. E que me conheçam melhor. Eu sou essa pessoa simples. De vez em quando você vai me ver toda suja. Mexendo na terra. De vez em quando você vai me ver toda arrumada. Indo pra uma palestra. Pra um curso. Trabalhar. Qualquer coisa. E é isso. Eu sou essa pessoa comum. Porém, eu sou uma pessoa que tem uma visão diferente da vida e das pessoas. Eu procuro ver além das aparências. E eu procuro ver a vida além do que ela é. Porque a vida, ela é uma moldura. Então, tudo depende da forma que a gente vê a vida. Então, eu sou essa pessoa. Eu vejo além. Por isso que eu escrevo, né? Por isso que eu também sou escritora. Porque o escritor, ele tem muito disso. De ver as coisas além daquilo que elas são, né? Às vezes, a pessoa comum, ela vê um objeto, uma planta de uma forma. E uma pessoa que tem uma sensibilidade de escrever, de ser artista, um artista, escultor. Eu conheço muitos artistas, escultores, pintores, autores, né? Enfim, e é muito legal conversar com eles e somar, sabe? E ver que tem pessoas especiais, sensíveis, que veem a vida de uma forma diferente, né? Principalmente nesse momento difícil que a gente tá passando aí. Então, é isso, gente. Vocês conhecem a minha vida, sabem que eu sou uma pessoa simples, né? Uma pessoa batalhadora. Eu corro atrás mesmo, não deixo a vida passar. O que eu quero, eu corro atrás. Eu sempre incentivo vocês a correrem atrás dos seus sonhos. Por mais que seja pequeno, ao olhar dos outros, mas pra você é grande, então corra atrás. Se você quer algo, desculpa a cachorrinha lá de cima, tá? Ela tá presa mesmo, por causa da cirurgia. Então, vamos correr atrás daquilo que a gente quer. Buscar nossa saúde, primeiro lugar. E Deus, olha só. Gente, agora eu vou tomar um banho, que eu tô imunda. Tirar meu negócio do machucado. Tomar um banho. E tentar gravar outro vídeo pra vocês, arrumando meu guarda-roupa que foi montado. Meu guarda-roupa novo, graças a Deus. Gente, amo vocês, vocês são meus anjos, de verdade. Muito obrigada e Deus abençoe cada um de vocês. Se você estiver passando um momento difícil agora, eu sinto muito e eu sei que vai passar, tá bom? Tudo passa. Fica ali uma cicatrizinha, fica. Mas tudo de ruim vai passar, tá bom? Acredite em Deus, acredite em você e no amor, nas coisas boas. Falei demais, tchau. Olha o cachorro do vizinho aqui, olha o cachorro do vizinho, tchau. 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 Obrigado.